Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o valor dos AXS está subindo. Sim, hoje é dia 7 de novembro, onde nós tivemos a vinda da Dex Ronin, a Katana Ronin, a questão aí de 3, 4 dias, se não me engano, e fez com que o valor dos AXS aumentasse. É sobre isso que nós vamos falar hoje, beleza? Antes disso, aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimento. Meu objetivo principal é trazer vídeo diário para ajudar você a ganhar mais dinheiro e também para crescer o seu dinheiro. Para isso, peço para você vir aqui embaixo na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo, beleza? Além disso, eu trago sempre vídeo sobre o AXS, o jogo ao qual nós jogamos NFT para ganhar dinheiro, beleza? Então já vamos à tela do computador agora mesmo. Bom, como você pode ver, aqui estamos no Dex Board do AXS Infinity, na parte do Marketplace. Lucas, quanto o preço subiu? Então, não tem como eu lhe dar uma noção tão exata de quanto que subiu o valor dos AXS. Mas em média, subiu mais ou menos cerca de uns 15, 20% de aumento nos últimos dias, por conta da vinda da Dexmonin, né? Da Katana Dexmonin aí, que facilitou a questão das transferências, né? Assim como troca de CLP, diet, fazer envios, fazer saques. Por exemplo, se você deseja jogar o AXS Infinity, quer pagar a menor taxa possível, menos de 3 dólares e não mais aquela taxa absurda de 80, 100 dólares. Vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição que eu explico detalhado. Bom, como você pode ver aqui, tá, né? Nas últimas 24 horas, nós tivemos aqui uma movimentação no Marketplace de 29,81 milhões de dólares. Sim, quase 30 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Chegou a bater, ontem estava com 40 milhões e nesses últimos dias tem batido nessa faixa 40, 30, 35 milhões de dólares a cada 24 horas, por conta da vinda da Dexmonin. Vou clicar aqui nos últimos 7 dias. Você pode ver que deu 196 milhões nos últimos 7 dias. Dando aí uma média de 27 milhões, 28 milhões em média aí por dia, né? Mas você já viu que nesses últimos já deu maior, os outros dias também já deu maior, então vai subir mais ainda aqui. E os últimos dias, né? Que entra esses 4, 5 dias da Katana, mais os anteriores. Tá em 667 milhões. A tendência é que agora, pós Dexmonin, né? Pós vindo a Katana, quando fechar 30 dias a probabilidade é que chegue próximo aqui de 1 bilhão de volume nos 30 dias. Ok? Vamos em Marketplace. E aqui eu vou demonstrar pra você. Eu vou buscar, por exemplo, Ah, Lucas, o que que é esses preços baixinhos aí que tá aparecendo? Então, esses acts aqui baratinho, a grande maioria já foi vendido, certo? A grande maioria deles tem cartas assim que é bom pra aventura, mas pro PVP não. E aí o pessoal bota um valor super baixo pra vender logo, né? Tem gente que chama esses acts aqui como os Chernobyl, por conta que são mutantes, né? Por conta da variação de cartas muito grande e que geralmente não se encaixam para a questão do PVP, tá? Então, pra demonstrar pra você como o valor dos acts deu uma subida, vou colocar aqui planta, vou botar uma planta pura, 6 de pureza. E vou procurar aqui as cartas mais tradicionais de uma planta, né? Que geralmente tu vai encontrar muito numa planta, eu vou procurar as cartas aqui com você. Vou demonstrar pra você que aumentou muito o preço, né? Tivemos um bom aumento aí. Então vamos botar o Tobertrid, né? Carta do escudo. Vamos botar a Carrot, que é a geração de energia. A Sirius, que rouba energia também. É uma tradicional que você encontra aqui bastante, certo? E aqui daí temos a questão do chifre, né? Tem aqui o que chamam como morangão, que é uma cura bem alta. Custo 2 de energia, que é um custo alto. Essa aqui o pessoal costuma pegar bastante, questão de dano, né? Então vamos abrir algumas aqui. Vamos ver se você vai ter algumas dessas aqui disponível à venda. Por quê? Grande parte delas já foram vendidas, porém, o site está um pouco lento pra atualizar e remover essas que já foram vendidas, né? Então continua aparecendo o Marketplace. Isso aqui foi vendido. Isso aqui foi vendido. Vamos ver a quantidade de horas? Não, isso aqui foi retirado da venda. Foi retirado da venda. Foi retirado da venda. Foi retirado da venda também. E... E... Talvez essa aqui tenha sido vendida, ó. Vendido, porém, está no bug do dezembro de 31, ó. É um bug que eles têm que arrumar. Talvez seja por isso que a plataforma está um pouco mais lenta. Certo? Então você teria que procurar aqui, né? Caso você precise aí de consultoria para montagem de time, reformulação de time, análise de time ou consultoria do PVP, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo na descrição. Para mais informações, basta entrar em contato comigo, ok? Vou abrindo aqui mais algumas. Vamos ver se nós encontramos alguma que esteja disponível para venda, tá? Antes da Katana vir, nós tínhamos planta 0.05, 0.053, 0.055, sendo... Estando disponíveis, né? A venda. Então vamos procurar aqui e ver até qual valor nós achamos. Ó, esse aqui é o do morangão, né? Que o pessoal chama como morangão. 0.06, tá? Mas essa aqui é uma planta que particularmente eu não recomendo, né? E não tenho passado para o pessoal na consultoria. Fica a critério de cada um. Mas eu acho esse custo aqui muito alto e não levanta nada de escuto. Então, não seria essa aí. Isso aqui não está disponível também, né? Vamos procurar aqui. Vamos na outra tela. Talvez aqui leve alguns minutos até nós encontrarmos uma planta disponível, certo? Mas eu quero que nós achemos uma planta disponível. Bom, essa aqui é a planta que tem a questão do seed, né? Para pegar o axe mais rápido do inimigo. Essa aqui é uma planta que agora está 0.062. Está em leilão decrescente. Porém, era uma planta que antes era encontrar 0.05. Então aí já teve pelo menos 20, 22% de aumento nessa planta em si. Mas eu quero achar uma que tenha a cacto aqui. Ou essa aqui, né? Ou a aliena roma. Então vamos ver dessas aqui. Em qual valor nós vamos achar uma disponível. Ó, o vendido. Ou removido, né? Do site para venda. Também. Também. Ó, a primeira do preço mais baixo disponível. Isso aqui. Certo? Otober. Vegetal Byte. Carrot. E a Frick. Beleza? É uma planta bem comum. Tu encontra bastante. Bastante a galera tem essa aqui. Então o preço dela está 0.067. 306 dólares. Deixa eu pegar o calculador aqui. E essa mesma planta era encontrada até 3, 4 dias antes de vir a katana, né? No caso. Antes de chegar a katana ela era encontrada 0.054 em média. E agora está 0.067. Então como é que nós vamos fazer? Então vamos fazer aqui isso aqui. Certo? Vamos fazer a seguinte conta. Então antes era 0.054. Então equivale ao 100%. Vamos fazer uma regra de 3, então. Então 100 vezes 0.067 dividido por 0.054, que era o preço anterior de chegar a katana, né? Então vamos dividir. Então deu 124.07%, né? Ou seja, tivemos um aumento de 24,07% na planta. Na planta. Por quê? Porque dependendo dos axes que você for encontrar, procurar, né? No caso, alguns vai ter mudado 5%, alguns vai ter mantido o valor, alguns vai ter subido 10%, 20%, 30% e assim por diante. A planta, enfim, subiu cerca de 24% a mais barata, né? Porque as outras vão vir com valores maiores. Então a planta subiu pelo menos 24%. Ah, Lucas, mas vai descer esse valor aí do leilão? Ok, mas continua sendo 22, 20 ou mais de aumento quando veio a katana, né? Lucas, por que esse preço dos axes acabou ficando mais caro com a vinda da katana? Pelo seguinte, como veio a Dex Ronin, né? Que é a katana aí da Ronin. Ela facilitou muito a questão dos depósitos. Antes, pra você entrar, pra fazer um time no Axie Infinity, você precisava, né? Na maioria das vezes, era comprar Ethereum na Binance, enviar pra MetaMask, MetaMask e enviar pra Ronin. Onde você gastava cerca de 80 a 100 dólares de taxas, certo? Tinha um método que o pessoal, algumas pessoas conseguiam, outras não conseguiam usar. Que era com cartão internacional, né? Cartão do e-crédito. Através de um site, precisava fazer o cadastro lá. Levava, às vezes, 2, 3 dias pra ser aprovado. Quando ia fazer o pagamento, era mais ou menos 1% do valor, mais IOS. Então, era 2, 3%, se não me engano, da compra. Então, vamos supor que fosse, sei lá, 1.000 dólares a pessoa ia gastar. Ela pagava cerca aí de 30 dólares, mais ou menos, de taxa. Porém, agora tem, né? A possibilidade aí, com a vinda da Katana, e a qual eu fiz um vídeo, que eu vou deixar na descrição. Onde ensino você a fazer uma transferência de transferências, né? Pra tua Ronin. Onde você vai gastar menos de 3 dólares, certo? A não ser que você mande também um valor bem mais alto. Aí você vai gastar um pouquinho mais. Mas, na maioria das vezes, você vai gastar aí 2, 3, 4 dólares. E não mais aqueles 80, 100 dólares. Então, como abaixou esse custo das transferências, e também teve uma procura muito maior, e como eu mostrei ali pra você, que a movimentação das compras, o normal era 15 milhões dia, passou pra 30 milhões, ou seja, dobrou o volume de vendas. Com isso, a tendência é ter menos Axie disponível à venda, logo, o preço também fica mais elevado. E também, o seu custo pra você entrar no Axie Infinity, por conta das taxas, diminuiu na questão da taxa. Porém, se você entrar ali, fazer uma consultoria, né? De repente, faz uma consultoria pra montagem do time aí, bem certinho. Caso precise, basta entrar em contato comigo na descrição, né? O preço é o seu serviço. Assim, então, quando você monta o teu time, agora que tem uma taxa menor pra você entrar, você vai acabar pagando um pouquinho mais no Asax ali, mas monta o seu time tudo certinho, e evita toda aquela taxa, todo aquele tempo que tinha que ficar esperando vir uma taxa boa, uma taxa que se encaixasse pra enviar da MetaMask pra Roney. E além disso, também vai facilitar a questão de quando você quiser sair. Ah, Lucas, eu fiz o time, joguei, sei lá, um mês e meio e não quero mais jogar. Bom, você coloca o Axie à venda no Marketplace, colocou, vendeu, você pega o seu Ethereum, né? o At, transforma em CLP, envia pra Binance, lá na Binance, vai lá e vende o CLP. Logo, você já virou, já transformou ele em dólar. Basta pegar e sacar pra sua conta. Pronto. Resolve. Não precisa também fazer o processo inverso, que seria enviar da Ronin pra MetaMask, e da MetaMask para Binance. Ou seja, diminui as taxas, tanto pra entrar, como pra sair, de quem deseja. Ah, Lucas, eu ganho CLP, né? Eu fiz um time, tô fazendo 6 mil CLP por mês, por exemplo, vou sacar esses 6 mil CLP. Posso? Pode. Você pode enviar, por exemplo, eles pra Binance, né? Tem um vídeo que eu falo como é que você envia CLP lá pra Binance, gratuitamente, vou deixar logo aqui embaixo na descrição o vídeo também. Você enviando lá pra Binance ou CLP, chegando lá certinho, você pega, vende, transforma ele em dólar, pode comprar outra criptomoeda, fazer o que você bem entender. O critério é seu, você faz o que você quiser. Beleza? Então, esse vídeo eu fiz com o intuito de mostrar pra você que quando veio a Dex Ronin, a Katana Ronin aí que chegou tem poucos dias, fez com que o preço dos Axis se elevasse, né? Subiu então aí, como eu mostrei da planta, 24%. Beleza? Então, caso você precise de consultoria, análise de time, reformulação de time, ou consultoria do PVP, basta me chamar no WhatsApp da descrição que eu passo mais informações a respeito. Eu peço pra você dar um like nesse vídeo pra fortalecer, escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou da vinda da Katana, Da Dex Ronin. Você acha que vai facilitar a nossa vida de jogadores? Escreva nos comentários. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação enquanto vem vídeo novo. E esse vídeo é isso. Então, grande abraço e eu lhe vejo no próximo vídeo.